Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu não vou sair de casa, eu já vou dar um jeito aqui nessa casa, vou lavar roupa, vou dar uma adiantada boa, porque amanhã eu já tenho um trabalho pra fazer fora, então vou aproveitar hoje quando eu sair, vou fazer uns trabalhos que eu tenho pra fazer, enfim, gente, hoje vai ser aquele dia assim, correria pauleira real, mas eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Vou lavar muita roupa agora, vou começar a lavar, já tomamos café de café Lorenzo, e agora também vamos guardar as vasilhas aqui da Lava Louça, mas é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal dela, hein? Deixa like! E acompanha a gente também lá no Instagram, né? Fica aparecendo aqui na telinha, e o link fica na descrição do vídeo. Então sem enrolação, gente, bora começar, porque eu quero adiantar muita coisa antes do almoço, que ainda temos que fazer almoço também, e aí eu vou tentar dar uma boa organizada antes, vou lavar uma mantinha, vou começar a lavar as cobertas também. Quer sair, princesa? A Mel querendo abrir a porta. Vai! E é isso, gente, bora com nós. Gente, acabamos de tirar o filtro pra gente ver, né? Mas não tinha nada, e o filtro é vazado também, gente. Olha lá como é que é. Eu acho que tudo vai pro cano mesmo, não fica nada nela não, viu? Desce aqui. Engraçado, né? É, também não entendo. Se esse é o filtro, ele é aberto. Engraçado. A não ser que a água não desça aqui, né? Desce aqui. Ah, tá, é. Pode ser. E aqui que para comigo. É, às vezes a gente tira algumas coisinhas daí. E olha, gente, limpinha. A gente nunca lavou ela. Não é. E tá limpinha. Se fez enquanto tem que lavar. É, já na área que tem que lavar. No manual não fala não, engraçado, desde ele vai falar, né? Ah, gente, pensa na mão na roda. Nossa, se Deus falar pro Gê. Uma das melhores coisas que a gente comprou. Né, meu amor? E toda a nossa vida. Né, o Gê? Não queria. Exatamente. Ele achou que não ia ser útil, porque a gente ia ter que lavar a louça antes. De colocar nela. Olha lá, ele já chegou. E aí, eu vou começar lavando essa mantinha aqui, gente. E depois eu vou lavar a toalha, roupa de cama. Ontem eu lavei a roupa do Lourenço e, ó, esqueci essa toalha. Hoje também pretendo passar roupa do Lourenço também. Enfim, adiantar muita coisa hoje, gente, que amanhã, como eu vou fazer o trabalho, eu vou aproveitar pra comprar os outros presentes de Natal que a gente ainda não comprou, né? Tipo, do Gê, eu ainda não comprei. E é isso. Vamos colocar aqui. Ai. Bom, meus amores. Antes de continuar, gente, quero compartilhar com vocês uma sacola que chegou aqui lá da Cida, tá bom? Né, mamãe? Uma sacola enorme. Olha isso, gente. Quanta sacola. Aqui tem muitas vasilhas, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, eu quero falar pra vocês que a Cida, além de construtora, tá bom? Ela também é líder. Ou seja, gente, se você tá buscando aí uma renda extra, né? Ou então, a praticidade de trabalhar em casa, eu tô deixando aqui o contato da Cida, tá bom? Ela consegue que vocês tenham um cadastro gratuito para começar a vender Tapoé. Então, assim, isso é muito legal. Ela, em toda Minas Gerais, né? Ela tem cadastro gratuito, tá bom? E pra você também que queira adquirir Tapoé, ela entrega, tá bom? Quem for daqui de Belo Horizonte e região, ela entrega a Tapoé. Mas, gente, essa oportunidade de renda extra, eu queria muito indicar pra vocês, tá bom? Porque vale muito a pena, né? A Cida, gente, ela ganha vários prêmios. Aí, ela fala comigo, sabe? Todas as conquistas, assim, que ela já adquiriu, sendo aí revendedora, né? Da Tapoé. Então, assim, super quis compartilhar com vocês também. Vou deixar o contatinho dela aqui. Vocês entram em contato com ela pra saber todas as informações, todos os detalhes. Tudo certinho como que funciona. Mas o principal, vocês já sabem, que é cadastro gratuito, tá bom? Então, assim, aproveitem. E, gente, tem muitos benefícios, né, vendendo Tapoé. Eu até deixei uns aqui anotadinhos pra eu contar pra vocês. O mais legal, gente, são os lucros ilimitados, né? Liberdade e flexibilidade. Porque você trabalha aí no conforto da sua casa, né? Trabalha em casa, trabalha pra você mesma. E o mais legal também é que com a Cida, gente, você tem treinamento online e presenciais. Ou seja, pra vocês aprenderem aí os macetes, né? Como vender direitinho. E brindes exclusivos em todos os pedidos. Olha que incrível. Sem contar o crescimento profissional, né, gente? Então, super indico pra vocês deixar o perfil da Cida aqui. Entra em contato com ela. Tirem todas as dúvidas de vocês. E venham ganhar dinheiro aí, tá bom? Tapoé. Então, agora eu vou mostrar pra vocês as pecinhas que eu escolhi. Gente, tem uma que é mega útil. Eu já escolhi, né, moço? Aham. Que, inclusive, a infância é voltar a comprar, né? Comprar uma coisa pra usar esse. É. A gente comprava direto, lembra? Pra usar isso. Lembra. O que que é? Folhas. Hã? Folha. Alface. É, folhas. É, mas assim, não comprava mais alface. Esse aqui, gente, ele é muito legal. Ele é um escorredor. Secador de... É, um secador de folhas, né? E aí, ele é interessante, porque ele é três em um. Dá pra você secar, né, as folhas e também guardá-las aqui, sabe? Conservar. É uma centrífuga plus. Nossa, que legal, né, moço? Centrífuga. Gente, o Lorenzo tava ótimo, agora ele já tá querendo fazer pirracinha. Aí aqui, olha, fala tudo direitinho sobre ela. E o mais legal, ó, essa gradinha aqui, ó. Daí uma gradinha, tá vendo? Ela sai e aí vira uma tigela normal. Com a tampa. Olha só, gente, vem uma tampa normal e vem uma tigela. Já guarda alface aí mesmo. Já, já, tipo, centrifuga ela só por dentro aqui. Não, por dentro da cesta. Por dentro da cesta. Aí você já centrifuga o alface e já guarda aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. E aí roda assim, ó. Tá vendo que vai rodando, ó? Aí vai rodando isso aqui. Vai rodando e sai na água. Nossa, achei isso muito útil. Muito útil mesmo. Aqui, meu amor, ó. Olha que legal. Não deu uma tapoé. Você não deu uma tapoé? Achei muito útil, gente. Então já dá pra gente secar e guardar na própria vasilha, né? Porque vem a tampinha à parte, ó. Nossa, achei muito interessante mesmo. E dá pra guardar outras coisas também, né? Que pode ser feita. Isso, estraga. É uma coisa estraga. Porque tudo dele, né? E aí, gente, vem outras vasilhas aqui, ó. Já vou botar pra vocês. Essa daqui, eu achei ela maravilhosa, olha. Ela é grandona, né? Vai por onde a gente vai guardar os biscoitos. Olha que linda, gente. Tipo flor, né? Flamengo. Nossa, eu amei. E a tampa dela é assim, ó. Olha. Enorme. E, gente, as vasilhas da tapoé, elas são mais carinhas. Mas, cara, é de uma conservação, as coisas, que eu fico chocada. Biscoito, pão, principalmente pão, né, amor? A gente conserva pão nas vasilhas da tapoé. E, cara, como dura. O pão não mofa. Não mofa. Não fica duro, né? Não fica duro. E não mofa, porque ele não é costume a mofar. Essa daqui também, olha, gente, eu peguei. É muito bom pra guardar sobra de comida, né? Aí eu peguei assim também, né? Tinha que ser rosa. E ela é bem grandinha. A gente, às vezes, acha que não. Mas, olha, cabe muita coisa. Já tem algumas delas. E a gente usa muito. Aqui, meu amor. Vou segurar. Temos que distrair. A todo custo. Aí peguei essa aqui também, ó. Laranjeada. Olha que legal, gente. Ela é tipo transparente. Aí também, ó. Tampa muito bem. E tem também essa daqui, ó. roxinha. Que era um jogo. Era um fitzinho. Olha que fofa. Daí é tipo um joguinho, tá vendo? Aí eu achei tão fofinho. E é igual essa laranjada aqui. Ah, esse aqui. Ah, esse aqui também é muito legal, né, amor? Até bom porque a gente... Não, é tipo de... Um quadro. Sim, um quadro. E aqui é bom que a gente faça um pouco arroz. Ó, pra gente ter a medida certa. Dá pra lavar arroz, não dá? Porque a gente faz um pouquinho. Então é que a gente já tem a medida certa. Olha que legal, gente. E dá pra colar suco também. Enfim. Parece aquele... Chega muito legal. Aí tem essa aqui também amarelinha. Peguei umas coloridas dessa vez. Se repararam, né, gente? Não só rosa. É igual a rosa, só que amarelinha. Bonitinha, não é, amarela? Não. E aqui é outra rosa, que é outro tom. Vou mostrar pra vocês. É igual aquelas que eu tenho, essa. É. Repara aí. Olha. Gente, é muito boa. Eu coloco sobra de arroz, de carne e... E assim não concerna bem. Não concerna mais. Basicamente. É o jeito da tampar. É, tampou muito bem. Olha só, que gracinha. É um kitzinho. Tem várias coisas. Bem legal, gente. Amei. Vou deixar o contatinho da Cida aqui na descrição pra vocês, tá bom? Então aproveitem essa oportunidade. Ai, cortei no meu sobrancelho. Aproveitem essa oportunidade. E agora, vamos arrumar lá a sala, né? E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. 9 to 5, we all on the hustle. We wanna get away. Another day of begs, steal and borrow. And that is safe to say. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes. Until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. Now, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so. And that's the way it goes. And that's the way it goes. Gente, olha isso, Marenza. Prontinho, gente. Ó, era só juntar os brinquedinhos mesmo do Lourenço que tava ali, né? Organizei tudo. Aqui também, olha. Eu dei uma limpada na mesa. E aí, passei detergente. Olha só. Brilhando a mesa, gente. Que ela tava... Parece que ela tava com gordura, mas não tava. Acho que era o jeito que eu tava limpando mesmo, sabe? Mas aí hoje, com detergente, foi facinho. Só passar detergente, depois o paninho e sequei. E ficou brilhando. E aí, pra cá também, só os brinquedinhos dele ali, olha. E aí, gente, eu tava falando com o Gi. Pra esse quarto ficar mais aconchegante. Até a gente colocar a cortina real dele, né? Que eu vou pegar da bela janela. E aí, a gente tá pensando em colocar o blackout que ficava lá no nosso quarto. Vocês lembram? É, meu amor. Daí, a gente coloca ele aqui. Pra ficar um quartinho aconchegante. Hoje também eu vou colocar aqui uma cama bonitinha. Com esses travesseiros. Vai ficar bem legal. Aos pouquinhos, a gente vai decorando ele, né? E também vou organizar o quartinho do Lourenço. O restante, gente, tá tudo em ordem. Esse quarto aqui, olha. Todo ok. Nosso quarto aqui também, ó. Arrumadinho. Já no jeito. E aí, falta só eu dar uma organizada aqui no quarto do Lourenço. Arrumar ali aquelas caixas. Ali é um saco. Que ontem eu comprei fralda pra ele. E essas roupas aqui que eu vou passar algumas. E algumas eu já vou guardar. E... É isso. Ele brincando com o espelho. E aí, meu amor? Bom, gente. Na vez dormiu. Eu já fui lá estender a mantinha. Daí agora eu já vou colocar aqui, ó. Essa coxa. Eita, que a câmera quase caiu. Ai. Vou colocar essa coxa. E eu acho que eu vou colocar a coxa que tá lá no... Quarto de visita também pra lavar. Que eu vou colocar uma outra da senhora algodão. Pra eu tirar uma foto. Pra postar no feed. No Instagram. Ai. Só que eu acho que não vai caber, né? Aqui. Aqui tá lá. Ela nem tá suja. Mas tá com pó, né? Tem que passar uma aguinha. Nem que seja 15 minutos. Então, por enquanto vai caber só isso. Vou pegar outra fronha ali também. Já vou colocar aqui. Aí depois vai faltar as toalhas. E tem roupa nossa também pra lavar, né? Roupa mesmo. Sem ser roupa de cama. Que eu também já vou ver se lavar tudo hoje. Como tá bem quente. A mantinha deve secar. Daqui a pouco. A gente tem doíces. Coloca mais pra lavar. E amanhã até ele te chamou. A gente vai no salar. A gente acha que hoje nem vai dar. Porque é tanta coisinha, né? Pra fazer. E aí. Gente, olha. Tô aqui começando a fazer o almoço. Fazer um purêzinho pra nós. Abóbora pro Lourenço. Peixe pra nós também, né? Porque acaba que dá muito. Daí a gente come também. Fazer peixe. Uma saladinha de tomate. Arrozinho. E ó. Perfeito, gente. Porque é tão calor. Tá? Pra vocês verem. Daí a gente come, né? As coisas mais basiquinhas mesmo no calor. Gente, já vou colocar aqui pra fazer. Rapidinho tá pronto. E aí o Lourenço come peixe, né? Então. Hoje tá tudo certo. Já vou descascar também a batata. Oi, mãe. Não vai fazer o papá. Oi, mãe. Vou cortar aqui, gente. Vai dar uma lavarinha. O Gê foi lá estender as outras roupas que já ficaram prontas. Aí já vou colocar mais pra bater. Só vou temperar aqui. Né, meu amor? Você vai querer peixe? Hoje você vai comer peixe? Sim. Vou colocar aqui um limão. Porque eu acho que dá toda a diferença, gente. É limãozinho. Né, filho? É, mamãe. Coloquei aqui um pouquinho de chimichurri. E um pouquinho de limão, gente. Eu vou ver se tá muito salgado. Como é que tá por separar o do Lourenço, né? Né? E um pouquinho de limão. Mais uma remessa pra lavar. E, gente, eu fiquei com medo da preta soltar a tinta. Então eu vou lavar ela separada. Com roupa preta. E daí... Não, com roupa não, né? Senão ela vai encher de pelo. Aí eu lavo ela sozinha. Quinze minutos. E aí depois eu tiro. Porque senão vai encher de pelo também, né? Bom, agora vamos empanar os peixes aqui. Mas não tá ali preparando o rango do Lourenço. Olhando tá o peixe aqui. É? É purê? Hum. Hum, então hoje temos purê. Hoje é dia de purê, filho. Purê da mamãe. E aí? Paz. Paz. Tchau. Tchau. Gente, olha, eu já fiz aqui o purezinho, a abóbora também já ficou pronta, ó. Só falta fritar o peixe mesmo e o do Lourenço eu vou refogar na frigideira, né, não vou fazer frito. E a gente já vai comer. Tem arroz, gente, então não vou fazer porque como tá perto do Natal, igual eu tava dizendo, gente, a bateria que chegou, é, se não, porque sobrava muita comida, sabe, e no Natal tem que fazer, né, enfim. Daí a gente vai comer aquele mesmo. Natal. Já vou colocar aqui, gente, mais dois e a gente já vai almoçar. O Lourenço também já ficou pronto, rapidinho. E eu só vou fritar o peixe, já vou trocar essa gordura também. Só não troquei antes porque tem farinha, né. Gente, já ficou pronto, ó. Já rapidinho. E aí a gente já vai comer. Então, bora almoçar. Comidinho do Lourenço aqui. Nosso peixinho ficou pronto. Saladinha de tomate. Tem uns restos de ontem, de ontem aqui, que eu coloquei aqui por baixo. Bora comer, filho? Bora? Já usou a barriga, agora vamos encher, né. É. Bora comer também, meuzinho. Bora comer também, né. Bom, ainda estou aqui na saga do banheiro. Demorei uma hora para rodar aqui na cidade e achar a resistência nova do chuveiro, né. Aqui no vídeo anterior a gente tinha tentado trocar a resistência, mas não tinha dado certo, né. Porque eu não achei a outra para comprar. A velha é essa aqui, que arrebentou. E aí eu encontrei a nova. Agora eu vou colocar aqui e tentar montar, porque desmontar é fácil, né. Eu quero ver montar. E torcer para dar certo. Pronto, já troquei. Agora é só torcer para não queimar de novo, porque só essa molinha, só esse negócio, 45 reais, gente. 45, se só a mola é 45, chuveiro então, são uns 200 reais, né, chuveirinho desse. Não, muito caro. Mas está trocado aí, tomara que não queime de novo, né. Porque 45 é um chuveirinho novo. Bom, agora eu vou abrir aqui. O chuveiro encher de água, né, que ele está vazio. Toda vez que você vai trocar a resistência, faz isso, né. Porque se você ligar o chuveiro sem água, ele ligar ele na energia, vai queimar a resistência de novo, né. A resistência que você acabou de colocar, você vai lá e queima ela com o chuveiro vazio. Então liga o chuveiro primeiro, sem ligar na tomada. Sem ligar a chave dele, sem deixar ele na energia. Agora eu vou lá ligar a chave. Agora eu vou ligar a chave aqui. Chuveiro. Pronto. Agora bora lá. Vê se deu certo. Ligar de novo e faça barulho. Ai, está desligado ali, ó. Ligar. Aqui, é para baixo. Prontinho, agora temos água quente aqui também de novo. Gente, já anoiteceu por aqui, ó. Estou no lererê. Nossa, já fiz tanta coisa. A gente saiu, gravou para vocês. A gente foi em um lugar aqui no condomínio. Deve entrar no próximo vídeo para vocês. E aí, gente, já coloquei a remessa escura, ó, para bater. Acabou de ficar pronta. Já recolhi também, ó, as de cama. Já dobrei, já guardei. Já arrumei o quarto do Lorenzo. Já coloquei a remessa colorida para bater agora. E, ó, está atrás de mim. Toda vez que eu vou ir lá atrás. Já dei jantar ele também. Agora eu vou dar banho. Aí, depois eu estendo a outra, né, colorida. E também já tirei aquele forro do quarto dele, do colchão, para lavar. Vou aproveitar e já vou lavar ele. Gente, eu enchi a piscininha, ó. Não macei para vocês, mas hoje ele tomou banho de piscininha ali. E é isso. Então, agora, o jeito que vai estender essas aqui, eu já coloquei as coloridas para bater, né. Aí, depois é só o sorro de cama dele, que eu lavei também, que já era para ter lavado há muito tempo. E agora eu estou colocando ele lá de tarde para dormir, porque eu fiquei com medo da cama, né. Eu colocava ele para dormir lá na nossa cama. Aí, agora eu coloco ele lá na dele. E aí eu vou lavar para ficar com um forro bem cheirosinho, né, para ele dormir. E é isso, em breve já temos que passar ele para o quartinho dele, gente. Ai, meu coração até dói. Mas, enfim, então, bora continuar aí. Nosso dia só termina quando a gente dorme. Tem mais lavando? Tem. Tem a remessa colorida. E eu tirei o forro de cama dele e vou lavar também hoje. Vai acabar tudo hoje, é tudo? Ah, depois falta o tapete. Aí, acabou? Vamos estender agora. O bom é isso, gente, porque agora não tem sol. Já amanhece, pega tudo. Dá. Ai, daí falta a gente limpar aqui, ó. Eu vou... A gente vai comprar, né, amor, o outro. É, porque assim está difícil, gente. O Gia até limpou aqui hoje, ó. Só que gasta muito tempo. Que, amor? Gasta o quê? Gasta o tempo. Né? É muito tempo, gente. É legal, mas... Já não tem, ó. Muito tempo. E... Tem até dinheiro, né? Né? No nosso caso, a gente não pode desperdiçar, não. Então, tem que ter que cortar, né? Ah, é? Cortar no elétrico, cortar tudo. E é muito. Olha só, até entre as florzinhas ali, ó. Já tem. Nossa, é muito. E até ali, amor. Daqui a pouco o Wesley não consegue limpar a piscina. Porque não vai abrir aquela tampa. Ai, a gente vai olhar pra comprar, gente. Vamos ver se a gente olha hoje. É sete e pouco. É, não é tão caro até, não. E... Outra coisa que eu vou falar. Ai, também já guardei as louças da Lava Louças. Gente, eu fiz tanta coisa. Só não gravei, juro. Mas, meu Deus. Já cheguei. Tô na correria. Quando a gente não sai... A gente aproveita, né? Aproveita, faz tudo que a gente não fez. Aproveita, faz tudo que a gente não fez. É. E eu tenho medo, né? Sim. E como amanhã já tem trabalho fora, eu sabia que eu não ia conseguir. Que é muito corrido. Então, adiantei tudo hoje. Levar ele, gente. Bom, gente. Terceira vez que eu tento encerrar esse vídeo. Deu problema no outro cartão. Já até quebrei, gente. De raiva. Realidade. Mas, enfim. Já anoiteceu por aqui, né? Agora a gente vai dormir. E aí, eu tava até falando nos outros vídeos que eu gravei, né? Que deu problema. Que eu tô lavando a roupa de cama do Lorenzo. Só que, gente. Eu vi na previsão que amanhã vai chover o dia inteiro. E pela previsão, a chuva começa duas horas da manhã. Então, assim. Eu nem vou colocar. Vou deixar lá na máquina mesmo. Amanhã eu vejo. De manhã, como é que vai ser, né? Mas já me deu uma leve raiva. Não é, amor? Que que é isso ali? Rebelde? Que rebelde é aquele, hein, moço? Gente. Olha o foco. Mas, enfim. Eu já fiquei chateada porque simularam as suas roupas, né? Lá de fora. Mas, enfim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar tempo da gente acordar. Não vai chover nem nada, né? Mas, enfim. Hoje eu fiz tanta coisa, gente. E aí, eu queria desejar pra vocês um Feliz Natal. Hoje, pra gente, não é Natal. Mas, o dia que eu tô colocando o vídeo, vai ser Natal pra vocês. Espero muito que vocês tenham passado Natal lindo. Abençoado, tá bom? Cheio de coisas boas, né? Cheio de comidinhas gostosas que a gente ama. E é isso, gente. Nossa. Espero muito mesmo, de coração, tá bom? Que o Natal de vocês tenha sido incrível. A gente vai gravar o nosso Natal. Só que aí vai em breve pra vocês, tá bom? Então é isso. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal também. Se você estiver chegando agora. E aí, eu vou deixar o contatinho da Cida aqui também pra vocês, tá bom? Na descrição do vídeo. Não esqueçam de ir lá. É uma ótima oportunidade aí pra começar o ano com o pé direito, né, gente? Meu dedo até machucou. Porque eu... Nossa, quebrei o cartão. Mas, enfim. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal também. Se você estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser... Quebrei. Porque, né? Quebrei, gente. O cartão. Joguei ele até ali, ó. Falei com o G, ó. Não quero mais saber desse cartão aqui. Porque, cara, a gente perde um tempo. Mas é isso. Se você já tá no final, comente aqui. Quebrei. Um big beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.